Quantic e Underlab apresentam... Receita de Sub-Sonic! Primeiro passo! Faça suco de uma melancia! Uau! Esprema a melancia com delicadeza! Para tirar todo o suco! Depois, coloque gelo! 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 Muito gelo! 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 Muito gelo! Gelo! Muito gelo! Uma dose de vodka bem servida! Hummm... Que delícia! Subsônico, sonzeira e diversão... Você encontra na Underlab! Não perca! Dia 7 de agosto, Underlab com Gabriel Boni! A Underlab tem o apoio do Factoid, da Quantic e de um montão de gente! Para dar is noto! Vamos ao passo! Vamos a fazer agora! Está aqui! Vamos ao passo! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.